E atenção agora girando com mais informação pra você, Camila Rodrigues ao vivo aqui no Balanço Geral. A Camila está com moradores do setor dos Afonsos em Aparecida de Goiânia, ali próximo à Avenida Rio Verde. Os moradores não aguentam mais a ação dos bandidos, a ação dos ladrões. Olha pra você ver, tem inclusive esse circuito que mostra uma moto sendo furtada em um condomínio, não estava nem na rua. Abrir o portão e tudo, olha lá, abrir o portão para entrar e furtar essa moto. Camila, ou seja, é na cara dura mesmo que os criminosos estão agindo, né? Não se importam com nenhum sistema de segurança, inclusive. Viu, Loares? Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente agora no Balanço Geral. Esses condomínios são aí dotados de muito equipamento de segurança, principalmente câmeras. Inclusive essas câmeras flagraram todas essas ações criminosas, mas nem isso afasta esses bandidos, viu, Loares? Na sexta-feira passada, a gente tem inclusive a imagem aí de um criminoso entrando dentro de um condomínio de vários prédios aqui no setor dos Afonsos, levando uma bicicleta avaliada em quase 3 mil reais. Ele entra ali em questão de segundos, ele rompeu ali o cadeado, né, de um dos portões da garagem, entrou, pegou essa bicicleta avaliada em quase 3 mil reais e foi embora. Depois, essa madrugada, mais uma vez, a gente aparenta ser a mesma pessoa, né, mas dessa vez ele veio com uma outra também, junto, a gente tem imagem do circuito de segurança. Ele vem em 10 segundos, Loares. Ele consegue abrir o cadeado desse portão dessa casa onde a gente está aqui, que também é um condomínio, e consegue levar a moto. A moto é do André Felipe, na verdade, da avó do André, que tinha emprestado pra ele, pra ele fazer as coisas, ir pra faculdade, trabalhar, e em questão de segundos, um bem que a sua avó te emprestou, que você usava tanto, foi levado desse jeito. A sensação que você estava me falando aqui é uma sensação, chega a ser ruim, do tanto que foi rápido, né? Boa tarde pra você. É, boa tarde. É frustrante, né, porque em 10 segundos, um bem que minha avó galgou ali por muitos anos, ele acabou indo embora, né? Meu avó acabou de conseguir a aposentadoria, minha avó tá tentando, e aí um bem aí de 10 e 500 vai embora em 10 segundos. É muito frustrante. Além de a questão de eu trabalho, eu faço faculdade, vou pra igreja, então toda essa locomoção aí no dia a dia, ela vai ficar muito prejudicada, né? E foi questão de segundos, né? Aqui tava com esse cadeado, Loares, com um cadeado parecido com esse, né, André? E aí, Loares, a gente contou aqui, nas imagens, a gente foi contando os segundos, em 10 segundos ele conseguiu, ele chega de mãos vazias, né? Inclusive é uma coisa que chama bastante atenção. Ele em 10 segundos consegue abrir, tanto é que no dia seguinte, né, na manhã, você viu que não tinha sinal de arrombamento. Ele conseguiu abrir. Foi impressionante. Eu cheguei aqui, tinha acabado de me arrumar pra faculdade, chego aqui pra olhar a moto, a moto sumiu. Aí eu verifiquei, o que eu pensei, não, devo ter deixado o portão aberto, não, cadeados aí, esse cadeado não estava mais aqui, ele tinha levado, tanto que o portão que eu usava era o portão de lá. Então eu pensei, não, o portão de lá tá aberto, tava trancado, com o cadeado trancado, cheguei, olhei aqui, tava sem o cadeado, o cara levou. E aí essa sensação de insegurança, né? Inclusive, a gente, na semana passada registraram também outro furto aqui no prédio, bem de frente ao seu. A região aqui tá muito perigosa, né? Acabou ficando muito perigoso. A síndica aqui, ela até conseguiu dar uma melhorada na questão da segurança, que tinha esse terreno baldia aqui, pediu pra, deu uma melhorada, mas voltou a piorar. A gente consegue perceber que nem aqui, a gente consegue ver também câmeras de segurança ali, ó, que é bem visível pra quem tá passando na porta. Nem esses itens de segurança afastam, né, os bandidos, né, André? Sim, infelizmente, eles não se sentem nem um pouco afugentados, né? Esse circuito de segurança, ele é até, de certa forma, recente, se não me engano, tem uns dois ou três meses. E, infelizmente, mesmo essa medida não afugentou. Pois é, Luários, agora fica o prejuízo, um prejuízo que agora você vai ter que arcar pra devolver pra sua avó, pra conquistar outro bem, pra poder ajudar na sua locomoção. Sim. No caso, eu sou estagiário, né, ganho ali meu salariozinho. É juntar, não posso deixar esse prejuízo pra minha avó, né, então é juntar, se Deus quiser, o Senhor sabe de todas as coisas, se Deus quiser vai ser restituído aí, mas é muito frustrante a palavra, é muito ruim. Você tem o número da placa, a gente pode, inclusive, até divulgar ela, né, Luários, se alguém ver essa moto, essa motocicleta, vou pedir pro André e Felipe até passar as características pra fazer a denúncia pelo 190, pelo 193 também da Polícia Civil, porque qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda pra ele, pra que ele consiga recuperar esse bem, né, sabe a placa, as características? A placa, não sei decorado, mas é uma Honda Bis vermelha, ela tem um banco preto, eu sei que é ONG 2253, se não me engano, vou olhar aqui rapidão e confirmo. É uma moto nova, tem algumas características que dá pra identificar, assim, quando a pessoa vê? No caso, ela é uma moto, ela é de 2013, só que ela é uma moto muito conservada, muito bem conservada, inclusive eu tinha acabado de pagar o IPVA dela, eu paguei ontem à noite, 10 horas da noite eu paguei o IPVA dela, e também tinha acabado de consertar ela, então a frente dela tá nova, é uma peça nova, tanto a frente quanto os faróis, então ela tá praticamente nova, ela tem alguns arranhões na lateral e um quebrado na parte preta, por causa de um acidente que eu sofri, mas tirando isso, ela tá nova, basicamente nova. Lembra a placa novamente? Sim, é ONG, só um momento, perdão. Não tem nada não, enquanto o André tá falando, Luários, a gente vai colocar novamente o circuito de segurança aí, que mostra o exato momento, inclusive até a gente tava conversando, ah, tá na tela, viu, Luários, acabei de ser informada que tá na tela aí pra você, telespectador, se você por acaso identificar essa motocicleta, né, uma Honda Bis, como o André Felipe falou, informar a polícia, acionar a polícia militar ou a polícia civil também, que é um bem que a avó dele emprestou pra ele, pra ele estudar, pra ele conseguir trabalhar, e foi levado em questão de segundos, a gente vê nas imagens o quanto a ação desse rapaz é rápida, né, ele tá ali com o blusão, ele chega, ele consegue abrir esse cadeado em 10 segundos, e uma outra pessoa, inclusive ele, na imagem, a gente consegue ver um comparsa dele ali, que passa na rua, provavelmente pra ver se não tinha ninguém passando, né, André, depois na hora que ele sai com a bicicleta, esse homem, esse segundo homem também aparece, né? Sim, então é exatamente isso, a placa é ONG 2253, é, se o, não sei se o cara está vendo, mas se estiver vendo, por favor, cara, esse é um bem de família, que foi galgado com muito esforço, não sei se funciona pela tua consciência, mas que o senhor te leve a pensar sobre isso, cara, porque é um bem de família, a gente luta bastante pra conseguir essas coisas, cara, se você pudesse te tocar aí, e, cara, deixa aqui na frente, não precisa vir falar comigo, só deixa aqui na frente, eu preciso, cara, não é meu, eu vou ter que pagar, então, por favor, devolva-me, porque é a nossa esperança, né, de ainda ter algum tipo de consciência na pessoa. Aí o apelo do André, obrigada, viu, pela sua participação. Luares, mais uma vez, tá na tela aí também a placa dessa motocicleta, se você viu, se você ver na rua com alguém, chame a polícia, a polícia militar ou a polícia civil pelo 190 ou 193, pra poder fazer a restituição desse bem e devolver pro verdadeiro dono, né, Luares, volto com você. É, e pelo jeito ali, gente, a gente não julga as pessoas pela característica, mas pode até ser desses moradores de rua, até trocado por droga e alguma boca de fumo, alguma coisa assim, porque o que tem esses pequenos, esses ladrãozinhos que ficam na rua roubando, entrando em casa, quase tudo que eles furtam, eles levam para bocas de fumo, normalmente em empresas ali que funcionam como uma espécie de material reciclável, né, chega ali, troca por droga, né, tem muita gente aí por trás de depósitos de materiais recicláveis, fomentando o crime, principalmente fios, principalmente alguns objetos que são furtados em comércio, ali na região de Campinas, aí em Aparecida também, não é diferente. Então, se você viu essa moto, né, com essa placa, avise a polícia, ele chegou a bater no, 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 na barra de... Ele chegou a bater com a moto ao tentar fugir ali, olha aí. Eles já sabem, né, infelizmente, mais um caso de furto, mais dois furtos aí, nessa região do Setor dos Afonsos, próxima à Avenida Rio Verde, em Aparecida. Obrigado, Camila, obrigado aí pela informação.